Tenho traje de viúva, raposa que come uva, tenho dente degotado, homem que faz machado, já pode chamar ferreiro, nego do beijo coveiro, tenho pé aparentado. Rádio Web E.O. A que se faz, a que se paga. Desde 1956, para Ivo Pins, qualidade é a norma obrigatória. Por isso, toda vez que você precisar de tubos, pretos, galvanizados e plásticos à pronta entrega, em todas as bitolas, é recomendável conhecer propostas Ivo Pins, porque sua obra não pode parar. Ivo Pins, na Presidente Roosevelt, 865, Porto Alegre, mãos à obra. E.O. 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 Sapo que chama chuva e que diz que foi, não foi, a mulher que pega foi, se tem o traje de viúva, raposa que come uva, tenho dente degotado, homem que faz machado, já pode chamar ferreiro, nego do beijo coveiro, tenho pé aparentado. Rádio Web E.O. A que se faz, a que se paga. Rádio Web E.O. A que se faz, a que se paga. Rádio Web E.O. A que se faz, a que se paga. Olá, bom dia, uma ótima quarta-feira para todo mundo que está nos acompanhando aqui na Rádio Web E.O. Assim como na semana passada, eu não sou a Patrícia Lapuente, mas sim, Márcia Cristófoli. E já adianto que na próxima semana eu também estarei aqui. Ninguém precisa se preocupar, está tudo certo com a Pathy, ela só está fazendo um tratamento bucal. Então, ela não consegue conversar do jeito que ela gostaria. Então, em agosto, ela está de volta para fazer a devida companhia para vocês que já estão acostumados com ela no comando do Tendências, Comunicação e Notícias. Então, chega de enrolação. Hoje a gente vai tratar de um tema um pouquinho polêmico. Quem aqui não se lembra dos famosos gurus da publicidade? O Austin Oliveto é um dos tantos que brilhantaram a área aqui no Brasil. Porém, será que hoje ainda temos espaço para essas personalidades? É isso que vamos saber agora com o Guilherme Sil. É Sil mesmo, Guilherme? Sil. Sil. Diretor de arte na E21 e escolhido como Yang de 2018 no Salão Arp Night, no último salão, antigo salão da propaganda. Então, bom dia, Guilherme. Bom dia. Seja bem-vindo ao nosso programa Tendências, Comunicação e Notícias. E antes que a gente comece o nosso papo, então, eu vou pedir para que você abra o microfone contando um pouco da sua história e como é que começou a sua relação com a propaganda. Bem, a minha relação com a propaganda começou, acho que, desde que eu nasci. A minha mãe é da propaganda. Ela trabalhou a vida dela toda em veículo. Começou na Globo. Foi para a Band, foi para a SBT. Então, mas eu peguei mesmo a parte da SBT, assim, peguei toda a minha infância. E o que ela fazia em veículos? Ela é comercial. Ah, então, realmente, está na veia, está no sangue. Então, eu sempre cresci com a propaganda em volta de mim, assim. Na época, eu nunca me imaginei com entrar na propaganda. Só fui descobrir isso mais tarde, quando eu tinha que escolher realmente um vestibular, né? E daí que eu fui para a propaganda. Mas chegou a pensar em outro curso ou sempre soube? Ah, eu pensei em vários. De astronauta a publicitário. É dentista, eu já pensei. Olha! E aí, quando fizeste em qual faculdade? Na SPM. Ainda estou cursando. Ainda cursa lá. Bom, então, tu foste considerado, como a gente falou, o Yang, 2018, no Salão Arp Night, foi o primeiro a conquistar uma estrela nessa categoria, já que o prêmio estreou no ano passado. O que isso significou para ti? Bem, o Salão da Propaganda, para mim, sempre foi uma referência de exemplos publicitários. Muito pela minha mãe ter vindo da propaganda. Então, eu sempre conhecia esse prêmio. E ter ganho ele foi bem legal. Porque é um prêmio que eu já conhecia e que eu já achava... Almejava? Não, não chegava a almejar. Porque eu conhecia mais. Porque eu via a minha mãe indo da noite no Salão da Propaganda. Sempre ia, todo ano. Então, eu já conhecia esse prêmio. Então, já tinha, de certa forma, já achava ele interessante. Então, eu comecei te questionando isso. Porque a nossa temática de hoje é sobre as personalidades na propaganda, como a gente falou. Tu acreditas, então, que conquistar um prêmio é um passo para se tornar um destaque entre os demais profissionais? Eu acho que um prêmio pode ser visto como um referencial do teu trabalho. Ele é uma oportunidade que você tem de, não de crescer profissionalmente, mas de ter o teu trabalho reconhecido. Mas não acho que o prêmio seja hoje o principal motivo. Eu, por exemplo, sou da criação. Na criação, a gente tem pastas. A tua pasta, então, o teu trabalho é medido pelo que você produz. E, fazendo isso, você não precisa, mas você usa o prêmio como um banalizador da qualidade do teu trabalho. Não que ele seja algo que você faça pelo prêmio. Não é isso. O prêmio vai, digamos, analisar o teu trabalho tecnicamente. Mas ele vai reconhecer que você está no caminho certo. Isso. Pode ser isso. É um banalizador. É um banalizador. É um balizador. Perfeito. A gente tem notado, nós, eu falo, quando eu falo nós, me referencio a tendências de comunicação, as nossas revistas, a nossa equipe, como pesquisadoras da área já há algum tempo, que a gente tem visto cada vez menos referências. A gente pergunta para algumas pessoas, quem são as tuas referências? Isso não tem sido muito fácil das pessoas responder. Na tua opinião, por que isso está acontecendo? Primeiro, porque tem muita referência. É muita opção. É muita opção. Então, você acaba vendo referências que, muitas vezes, você não associa com nome, você não associa muito mais uma ideia do que uma pessoa. vai saber, por exemplo, uma teoria tal, vai pensar na teoria e não na pessoa, porque essa teoria tem uma variação que outra pessoa fez, outra pessoa fez. Então, você acaba pegando muito mais aquela coisa específica do que realmente uma pessoa para te te guiar. A gente tem comentado muito sobre isso e a gente aprofundou isso na matéria. Para quem não sabe, o Guilherme foi nossa fonte também na matéria sobre esse tema da tendência de comunicação empresarial. E a gente tem visto que os jovens, especialmente os jovens publicitários, eles não seguem mais pessoas. E por isso que a gente diz que é o fim da personificação do legado. Que os jovens publicitários, os novos profissionais, eles têm se inspirado muito mais em posturas, ideias, trabalhos, do que necessariamente num nome. Então, assim, tu acreditas que ainda tem espaço para que alguém seja o pupilo de um publicitário? Eu acho que pupilo, sim. Só que existem, digamos, dois tipos de pupilos. Vamos lá, vamos conceituá-los. Vamos botar cada um no seu lugar. Cada um no seu lugar. Existe o pupilo que vai endeusar uma pessoa, né? Pode ter. Não é o meu caso, mas tem aquela pessoa muito foda e tu vai precisar dela para, sei lá, sabe? Quero ser aquela pessoa. Existe esse tipo de pupilo, mas existe também o tipo de pupilo que está ali para ter trocas. Que tu vai... Tipo, eu, por exemplo, tenho o Andrei, que ele foi meu diretor de criação na Debrito. E, assim, com certeza eu tenho ele como uma inspiração. Não que eu queira ser ele. Perfeito. Mas que eu quero, que eu vejo que ele é um bom profissional. Então, esse é o segundo tipo de pupilo? É o segundo tipo de pupilo. Tá. Tu não quer ser a pessoa, mas tu sabe que ela tem qualidades que vão te agregar profissionalmente. Dá para dizer que hoje os jovens publicitários, ou pelo menos os teus colegas, seja de trabalho ou de aula, eles querem um pouco de cada? Assim, eles se inspiram em mais de uma pessoa e, portanto, essas qualidades que tu disseste, que enxerga no Andrei. Tu pode enxergar essas mesmas ou outras qualidades em outra pessoa também ao longo da carreira e formar o teu profissional com um pouco de cada? Eu digo isso porque, assim como teve o Andrei, teve o Araújo, que é também da Debrito, que eu considero bastante, assim, como profissional. Não me vejo sendo eles, mas me vejo pegando coisas positivas deles e somando e construindo o Guilherme. Ótimo. Como se fosse a soma de várias partes faz em um, sabe? O que tu pode aprender de bom com um, o que tu pode aprender de bom com o outro, e daí tu vai construindo a tua... Personalidade profissional. Perfeito. Por falar, então, em personalidade profissional, para ti, quais são os principais fatores para que a gente não tenha mais essas personalidades únicas? Eu acho que hoje já é um caminho que está se tomando naturalmente, né? Porque a gente tem, como eu te falei antes, muitas informações, muitas referências que acabam te contribuindo para que tu não fique mais só pensando em ser o Austin, o Oliveto, ou o Zé Guarais. Até porque hoje eles são de uma época que a propaganda, eles eram o centro da propaganda, querendo ou não. Eles faziam atendimento, eles faziam planejamento, eles faziam a criação, eles faziam tudo. A gestão da empresa, porque eram os CEOs. Então, hoje nós não temos mais isso. Hoje, em uma agência, tu vai receber um job, tu vai sentar com todo mundo, vai ter criação, vai ter planejamento, vai ter atendimento, vai ter rolando. Já é mais descentralizado. Já é descentralizado. É um grupo que toma as decisões e não mais só uma pessoa, né? Perfeito. Então, isso faz com que essas pessoas, essas figuras, não sejam mais benquistas. Não há espaço mais para eles. Podemos dizer que uma das causas está relacionada à tua geração, assim, desses jovens publicitários, que são considerados mais inquietos, mais independentes, mais revolucionários. Isso é uma característica geracional? Eu acho que é muito mais uma necessidade do mercado do que uma característica geracional. Porque hoje a gente não tem mais como ter um domínio de tudo. A gente precisa do outro para poder fazer um trabalho bem feito. Eu, como criativo, não posso esperar fazer tudo sozinho, porque eu sei que vou precisar de informações que quem vai ter vai ser a mídia, de que quem vai ter vai ser o planejamento, que vai fazer uma análise daquele cliente, que vai conseguir fazer um dossiê sobre como é que funciona. Que, muitas vezes, até eu não consigo ter tempo de fazer. Então, eu não tenho como dizer que é, assim, preciso realmente de uma equipe. De uma equipe que te auxilie, que te proporcione seguir adiante na tua profissão. Sozinho, hoje, não tem... Ninguém faz muito. Ninguém faz muito. Legal. Para quem não sabe, ou para quem se conectou agora, o Guilherme Silva participou da matéria O Apagar do Personalismo, que foi publicada na última tendência das comunicações empresariais em 2019. E nela, tu citas uma mudança de cultura organizacional, que era isso que a gente mais ou menos vinha falando, como é o caso do modelo de divisão de departamentos. A criação só faz isso, mídia só faz isso, produção gráfica só faz isso, enfim. Fala um pouquinho mais para a gente sobre essa tua opinião sobre não ter mais departamentos. Eu acho que existem os departamentos, mas eles atuam em funções específicas. Porém, o planejamento, em geral, é que é feito mais coletivo. Não é cada um no seu quadrado, que faz sozinho, que senta ali na sua mesa e fica olhando para a tela do computador, pensando, ah, eu sou produtor gráfico, eu tenho que pensar qual material que eu vou fazer isso. Não, às vezes o material vem da criação, às vezes a gente pede ajuda, a gente conversa. Eu acho que os apartamentos ainda existem e eles têm uma utilidade boa, porque acaba que os apartamentos são as expertises de cada um. E também, eu acho que limita também eu não te meter de pato a ganso, como a gente brinca. Tu, como criação, provavelmente não vai te meter a fazer mídia. Exato. Ainda que todas essas áreas precisem se conversar. Mas o que eu vejo que muito rola, principalmente na E21, que é a agência que eu estou agora, é a ideia de ter um kick-off. Quando você pega um projeto, a gente faz um kick-off com todas as áreas da agência para resolver aquele problema, para resolver aquela situação do cliente. Então, às vezes, não vai ser a criação que vai dar insight, vai ser o planejamento que pode dar um insight. Vai ser a mídia que dá um insight. Porque, às vezes, a solução, para ser realmente efetiva, não precisa necessariamente ser criativa. Ela precisa ser tática. E que, às vezes, é essa junção de departamentos que faz essa solução ser efetiva para o cliente. A gente vinha em junho, se não me engano, acho que foi o mês do profissional de mídia. Acho que é 21, se não me engano, de junho, que é o dia do profissional de mídia. Então, a gente entrevistou alguns mídias em outro programa aqui da Rádio Web EU. E a gente conversou muito com os mídias falando sobre a pouca criatividade que muitos profissionais conseguem ter na mídia. E, muito apontado por eles, por esses profissionais que a gente conversou, falava exatamente sobre essa não comunicação entre os departamentos. Que, quando se tem um timing melhor para uma campanha em que possa unir criação, atendimento, planejamento, mídia, produção, todo mundo converse sobre o problema do cliente, a chance de se ter criatividade em todas as áreas é muito maior. E as soluções são diversas. Porque, por exemplo, o diretor de arte talvez pense mais na forma, na estética, como é que aquilo vai ser aplicado dentro de padrões visuais, o redator de padrões textuais. E daí vem o mídia que fala que a gente tem a possibilidade de adesivar um trem. Como é que a gente vai fazer isso? Será que essa é a comunicação mais efetiva? Nessas reuniões que você integra todo mundo é que você consegue realmente descobrir como é que funciona, porque criatividade não é da criação. A criatividade é de todo mundo. Todo mundo pode ter insights, todo mundo tem esse potencial. Então, explorar esse potencial em todo mundo acho que é o mais valioso hoje para a publicidade. A gente passou muito tempo tendo esses gurus na propaganda e muitas pessoas, numa geração posterior a eles, entraram para ser um deles um dia. Não, eu estou entrando porque um dia eu quero que alguém me veja como eu vejo o Washington Oliveto, como eu vejo o Nisa Guanais, enfim. O que você diria, então, para essas pessoas que ingressaram na publicidade almejando se tornar um guru um dia? Desisto. Ainda dá tempo. Ainda dá tempo. Porque hoje eu acho que, assim, se o Nisa Guanais e o Washington Oliveto não têm mais espaço. E nem quer dizer muito, talvez. Nem quer dizer muito. Hoje, por exemplo, eles nem são mais tão ativos quanto já foram. Talvez até seja um reflexo disso, de que a vida não vai ser algo que vai ficar para sempre. Vai porque conquistaram prêmios. Claro. Fizeram história na propaganda. Mas não quer dizer que sejam muita coisa. Eu acho que fazer um trabalho bem feito é o principal. Legal. Tu acredita que, com essa mudança, o famoso ego do publicitário vai diminuir? Porque a gente tem uma brincadeira muito frequente, muito recorrente aqui. É que se vai fazer um evento para 25 publicitários, tem que reservar 50 cadeiras, né? Uma para o publicitário e uma para o seu ego. Vamos lá. Eu acho... Pelo que eu vejo, assim, tem dois tipos de publicitários também. Vamos lá, vamos conceituar. Tinha dois pupilos, agora nós temos dois publicitários. Que é muito parecido também com o conceito. Tem os que gostam do seu ego, que não vão largar a mão dele. E isso é normal, assim, dia a dia. E tem os que não se importam com o ego, assim. Que eu vejo que pensam muito mais nos outros, que pensam... Realmente pensam muito mais no trabalho do que em si. Quando eu digo pensam muito mais no trabalho, eu digo, tipo, vou fazer um trabalho bem feito, porque é uma demanda do cliente. E tem aqueles... Não, eu sou fodão. Eu vou fazer o fodão. O que eu faço é fodão. Tem esses que pensam assim. Que eu acho que ainda existem. Bastante. Bastante. Mas essa tendência, então, de diminuir essa personificação de legado, tende a diminuir diretamente proporcional o ego? Esse ego que a gente está falando? Eu acho que sim. Eu acho que quando tu pensa nesse legado, tu pensa não mais... Porque antigamente tu fazia muitos prêmios, eles aceitavam premiações que eram fantasmas. Aham. Trabalhos feitos para premiações. Aham, perfeito. E hoje até esses próprios prêmios, eles já reconhecem que isso é errado de fazer. Alguns já pedem uma comprovação de publicação. De veiculação. Então, isso acaba que os egos já... Já ficam mais limitados. Não pode ser mais só para o prêmio. Precisa ter algo a mais. Então, já é uma mudança de mindset, assim, para realmente tu pensar no trabalho e qual é a melhor solução para aquele cliente. Talvez a que tu goste não seja a melhor. Talvez a que tu goste seja. Mas isso, como a gente falou antes, dá a ideia de ter um grupo com vários departamentos pensando juntos, tu chega nessas soluções. Porque, às vezes, o que tu acha melhor para aquele cliente não é, de fato, melhor para aquele cliente. É melhor para o teu ego. Então, com esses grupos, tu também ajuda, inclusive, a tirar essa ideia do ego. Porque antigamente vinha um projeto que quem fazia era o redator e diretor de arte. Hoje não. Hoje já tem um grupo pensando nisso. Então, não é mais tu e o teu duplo ali fazendo, criando, planejando. Não. Não existe mais essa ideia de ser algo centralizado. Tem uma descentralização das decisões. Muito bom. Por último, então, aqui no programa e nas revistas, a gente fala sempre em tendências. A gente brinca que nós fazemos, nos esforçamos para fazer um exercício de futurologia. Para ti, quais são as grandes tendências para a publicidade, no geral? Qual o caminho da propaganda daqui para frente? Eu acho que a propaganda daqui para frente vai mudar muito. Ela não mudou tanto quanto deveria. Eu acho que ela está indo para um caminho muito mais digital. Que também afeta os egos. Perfeito. Porque a gente está hoje acostumado a fazer uma propaganda off e a gente sabe que muitas vezes o off não é tão efetivo quanto o digital. eu acho que as agências digitais vão cada vez mais tomar espaço dentro da comunicação. Porque a gente está vendo que essas verbas de mídia estão mudando. O que era antes mais off, está virando mais digital. Está equilibrando. Ou o off está realmente... O off não, digo, o digital está passando. O digital está passando. Eu acho também que a gente está em uma fase mais interativa para a propaganda. Eu acho que cada vez pensar soluções interativas como realidade virtual, como ações, como realidade aumentada. Coisas que criem a interação. Não mais aquela coisa que tinha antigamente do receptor e do emissor. Eu te envio e você é obrigado a receber. Hoje não. Hoje precisa fazer com que a pessoa queira receber e que ela interaja com aquilo que você está enviando para ela. Eu acho que essa é a principal mudança na comunicação que ainda eu não vejo... A propaganda acompanhar. Acompanhar. Bom, toda essa conversa com mais informações, pesquisas, outros especialistas, vocês podem conferir nas páginas do nosso último lançamento, que foi a Tendências Comunicação Empresarial. Ela pode ser visitada em coletiva.net barra revistas ou, para quem preferir, um exemplar impresso, como a gente brinca aquele de pegar na mão, que é aquele que tem cheiro de revista, exatamente, pode também enviar, pode também, desculpa, enviar um e-mail para tendencias.com.br. Agora chegou a hora de a gente conhecer mais um pouquinho sobre o nosso convidado no quadro Ping Pong. Então, Guilherme, para a gente encerrar a nossa conversa hoje, que foi super rápida, mas também muito produtiva, a gente tem uma brincadeira agora que é a Ping Pong. Então, eu vou te fazer cinco perguntas, são bem rápidas, e eu quero que não necessariamente, não precisa responder com uma palavra, mas as primeiras coisas que vêm na tua cabeça, certo? Um trabalho marcante. Um trabalho marcante. Meu primeiro que eu havia aprovado foi o Barra Music Kids. Para qual cliente? Para o Barra Shopping. Ótimo. Um momento especial na carreira? Ter recebido a estrela do Salão da Propaganda. Em novembro, né? Novembro de 2018. Referências profissionais, vamos lá, e não personalidades. Andrei Tavares, Lucas Araújo, Pernil, da UMAP, e acho que são as que eu mais... Que tu mais segue. Que eu mais sigo. Beijo, me segue. Agora sim, em uma palavra só, ser publicitário é? Ser inquieto. Muito bem. E planos para o futuro profissional? Eu tento não fazer muitos. Olha, como assim? Eu tento levar... Cada job é um novo desafio. Então, para mim, acho que o plano é tentar melhorar cada vez mais para fazer esses jobs melhores. Perfeito. Qual é a tua expectativa de formatura? 2020, eu acho. 2020? Fica o compromisso aí de que então tu volta no programa para dizer se essas tuas ideias... A gente faz uma comparação para ver se todas essas tuas ideias continuam ao mesmo. É isso, então. A gente fica por aqui com o nosso convidado de hoje, agradecendo muito a participação dele. Quem quiser saber mais sobre o Guilherme, também pode conferir os nossos cinco perguntas que a equipe de coletiva.net fez com ele. Está muito bacana lá. Ele pôde contar um pouquinho mais da história dele também. Muito obrigada pela tua presença. Muito obrigado. Vamos agora saber o que anda fazendo barulho no mundo da comunicação e do marketing no Fatos da Semana. Para começar o Fatos da Semana, temos uma notícia que não é tão boa para o Facebook. Foi registrada na última sexta-feira 12 a maior multa já aplicada pela Comissão Federal de Comércio dos Estados Unidos, FTC na sigla em inglês, uma empresa de tecnologia. A rede social de Mark Zuckerberg terá que pagar 5 bilhões de dólares por ter violado a privacidade de usuários, no caso Cambridge Analytica. O valor é fruto de um acordo entre a entidade e a plataforma. Falando sobre outra rede do Mark, o Instagram, de acordo com um estudo realizado pela FAP, o Social Bakers, os fãs de celebridades aumentaram 80% na plataforma. o volume médio dos seguidores de perfis famosos passou de 9 milhões na comparação do segundo trimestre deste ano com o mesmo período de 2018. Além dos famosos, as marcas também chamaram atenção. Juntas, as 100 primeiras companhias com mais interação apresentaram um crescimento de 45% no número de seguidores na comparação com o ano anterior. E, para finalizar, uma notícia bem quentinha. O Conselho Executivo das Normas Padrão, o SEMP, aprovou ontem, dia 16 de julho, uma resolução que declara e reconhece como veículo de divulgação ou comunicação para os efeitos de legislação todo e qualquer ente jurídico que tenha auferido receitas de propaganda. A classificação pelo órgão que estabelece regras comerciais do mercado publicitário em comum acordo entre anunciantes, agências e veículos abrange agora em internet as categorias busca, social, vídeo, áudio, display e outras. Ou seja, a nova decisão inclui as plataformas Google, Facebook, Instagram e YouTube. Historicamente, essas empresas se definiam, se definem como de tecnologia e não de mídia, o que as isentaria, por exemplo, de responsabilidade sobre conteúdo. Bom, ficamos por aqui, eu me despeço de vocês por hoje, volto na próxima semana, lembrando que todo mundo pode acessar as redes sociais da nossa publicação tendências pelo arroba revista tendências tudo junto. Estamos no Facebook, no Instagram e também no LinkedIn. Então tá, até a semana que vem, eu volto em agosto, Patrícia Lapuente retoma o comando de tendências, comunicação e notícias. Tchau, tchau. tchau.